Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da Vovó Benta é o seguinte, papagaio revela traição de marido com a empregada e casamento acaba. Um homem quase acabou indo para a cadeia depois que um animal de estimação da família expôs seu caso com a empregada. A suposta traição veio à tona depois que o papagaio começou a repetir a frase, chifruda, na frente de sua mulher, que não tinha ouvido nada parecido com isso por algum tempo. Ela já desconfiava sobre o relacionamento do marido com a empregada doméstica. Então, quando o pássaro começou a repetir o que tinha ouvido, ela levou o animal como prova para a polícia. O adultério ilegal no estado do Golfo, podendo levar à prisão. No entanto, as autoridades disseram que as frases ditas pelo pássaro não poderiam ser admitidas no tribunal, pois ele também poderia ter ouvido a conversa íntima na TV ou no rádio. Assim, o caso não avançou, mas ganhou as manchetes ao redor do mundo. E não é a primeira vez que um papagaio passa informações sobre casos extraconjugais. Em 2006, um pássaro desta mesma espécie teria revelado o caso de uma mulher com um colega de trabalho, gritando, eu te amo Gary, na frente de seu namorado, cujo nome era Cris. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto